É a Camilinha, solta o vídeo e vai Abre espaço, quero flash, eu gosto de atenção Bem trajada e maquiada, com meu iPhone na mão Tem inimiga, é clichê, nem te considero uma Mas te chamo de minha reta, e aí a turosseta K-A-M-X-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá K-A-M-X-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá Não me segue mais, vê tudo, não sai do meu chacar Fala mal nas minhas costas, na frente quer ser minha fã K-A-M-X-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá K-A-M-X-L-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá Pelo, 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 que ele não existe, pá E a noventa, para, só rir de perna, usa, tá? Abre espaço, quero flash, eu gosto de atenção Bem trajada e maquiada, com meu iPhone na mão Tem inimiga, é clichê, nem te considero uma Mas te chamo de minha rede, e aí a turosseta K-A-M-X-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá K-A-M-X-L-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá Não me segue mais, vê tudo Não sai do meu chacar Fala mal nas minhas costas, na frente quer ser minha fã K-A-M-X-L-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá K-A-M-X-L-L-L-A O bom dia da Camilinha, picadilha, pode pá K-A-M-X-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Obrigado.